Vamos conversar com as doutoras Edna e doutora Flávia e vamos falar sobre erros refracionais. Quando a gente ouve falar esse nome, parece que é muito complicado, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Não é, doutora Edna? Não é, doutora Flávia? Tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quando a gente fala erros refracionais, parece uma coisa tão distante da gente, mas ela é muito corriqueira no consultório. É difícil o paciente ser emetrope. Então, vamos explicar o que é isso. Emetropia é quando o paciente não tem nenhum grau zerado. E isso é muito raro. A maioria de nós tem erros refracionais, que é ou miopia, ou hipermetropia, ou a chimatis, ou a prescripia. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. É, a gente, pra fazer um paralelo, assim, quando há 20 anos, 30 anos atrás, as pessoas nasciam com menos erros refracionais do que hoje, ou tinham, isso no decorrer do caminho ia sendo mais tarde, ou a coisa também foi evoluindo? Não, é comum a criança nascer com hipermetropia. Isso é o comum, o normal. Isso é o habitual. A criança, quando nasce, ela tem um pouco de hipermetropia, que ela consegue acomodar esse grau e ela consegue enxergar. Hoje, o que tem aumentado é o grau de crianças com miopia, que não é o comum acontecer. As crianças não nascem miúpes, né? Mas, por causa das telas, principalmente o celular, isso vem aumentando cada vez mais. E isso é ruim, porque isso atrapalha o desenvolvimento da visão da criança, que a criança, ela aprende a enxergar até os 7 anos de idade. Quando se completa a visão. O desenvolvimento da visão, né? A criança, o que ela tem que aprender vai ser até os 7 anos de visão. Se ela não desenvolveu essa visão, depois é muito difícil recuperar. E a miopia atrapalha esse desenvolvimento, se ela começar, né, muito cedo. Mas a hipermetropia, a criança nasce com ela, conforme ela vai crescendo, o olho vai crescendo e ela vai sumindo. Essa hipermetropia vai compensando pelo crescimento dela. Isso é o habitual. Então, o que mudou muito foi a chegada das telas mais cedo para as crianças. Eu acho que é importante explicar qual é a diferença da miopia para a hipermetropia. O olho tem tamanho para que o foco chegue na retina. Quando o paciente é um olho pequenininho, o foco vai estar atrás da retina. Isso é hipermetropia. Então, aquela criança que tem uma vista longa, para longe, e tem dificuldade para ler de perto. O que é o contrário da miopia. É o olho grande, o comprimento do olho é maior do que o normal. O foco é antes da retina. Então, a criança não enxerga de longe e enxerga de perto. Então, é fácil para uma mãe reconhecer quem é miopia, porque ou a criança fica em cima da televisão para enxergar. Aquelas crianças que vão lá na frente da televisão. Ou ela pega o celular e coloca em cima do olho dela para poder enxergar. Ou a professora escreve no quadro, né, Flávia? E a criança não consegue enxergar o que está escrito no quadro. Exatamente. E tem o astigmatismo. O astigmatismo é uma córnea que tem uma curvatura maior do que a outra. Então, ela não fica como uma bola normal, redondinha. Ela fica como a bola do beisebol. E isso faz com que vai chegar dois focos no fundo do olho. Então, a criança vê tanto longe quanto perto, sombriado. E aí, por isso que é o ideal a mãe começar a fazer a visita, uma vez por ano no oftalmologista, para já evitar. Quais são os benefícios da mãe que consegue perceber isso já a criança e evitar entrar numa adolescência? São vários, né, Flávia? Fala um pouquinho da misometropia, que tem uma hipermetropia no olho e não tem outra. Não, isso vem da importância que foi o que eu te falei, do desenvolvimento da visão. Que a criança tem uma certa idade que ela tem que aprender a desenvolver essa visão. Se ela não desenvolver, depois é muito difícil, né, recuperar. Então, quando a criança é milp, dos dois olhos, que foi o que minha mãe falou, aí é mais fácil da mãe reconhecer. Então, é aquela criança que está, né, puxando tudo para perto, fazer tarefa, a mãe vai ver, a escola chama às vezes, e você leva no oftalmologista para ver se precisa de óculos. Mas, às vezes, a criança tem um olho só, não tem no outro. O outro olho é bom, e aí compensa, né, e a criança não percebe. Às vezes, quando percebe, muitas falam isso, ah, a criança tampou o olho por algum motivo, foi brincar de pirata, e aí percebeu que não enxergava do outro olho. E isso, quando vem na consulta, a gente consegue detectar, mesmo se a mãe ou se a criança não perceber isso daí. E isso tem que ser tratado para desenvolver a visão desse olho que não está enxergando. Então, é comum você ter, por exemplo, uma criança que tem 4 graus de hipermetropia aqui, e no outro meio. Que foi até um caso que eu trouxe esses dias para vocês, uma paciente, né, que ela não tinha nada no olho, e 4, acho que no outro olho, que foi o caso da Giovana. Então, essa criança, o cérebro vai ter predileção de enxergar com o olho do meio grau, e o outro olho vai ficando primiçoso. Se você pegar isso depois dos 6, 7 anos de idade, isso vai ser mais difícil de ser tratado. E aí eu chamo a atenção para alguma coisa que o provisão oferece de diferente. Os oftalologistas, normalmente, faz o tratamento tampando o olho bom para estimular a criança a enxergar com o olho ruim. A gente disponibiliza um tratamento que é chamado Revital Vision, que é feito através de tarefas e exercícios com o computador para que a pessoa possa desenvolver a visão naquele olho sem ter que fazer o uso do tampão. O tampão é muito difícil você explicar para a criança o uso do tampão. É até complicado, né? É porque você tampa o olho bom da criança. Então, muitas vezes, ele tenta arrancar, porque ele quer enxergar, porque a gente está tentando estimular o olho, que é ruim. Então, é muito difícil a criança ficar com o tampão. Aí, o que as mulheres fazem? Coloca o tampão em cima do óculos, não é o adequado. Tem que colocar na pele mesmo. Porque tira o óculos também, né? E porque começa a ver por baixo, por cima, pela lateral. E aí, não adianta nada. E não adianta nada. Então, você fica lá. A mãe estressada, a criança estressada, sabe? Você vê que o rendimento na escola diminui e a hora que você vai ver o resultado, se não fizer realmente direitinho, não tem resultado. E aí, com o Revital Vision, o que a gente vê? As crianças, como hoje eles gostam muito das telas, então, eles gostam do Revital Vision, porque é uma hora que eles vão fazer no dia, não é o dia inteiro, né? E eles ficam brincando como se fosse alfabetizado. Já tem que ser, pelo menos, alfabetizado ou não precisa para fazer? Não precisa ser alfabetizado. A partir dos quatro anos de idade, a gente já consegue fazer muito bem. E o resultado é mais rápido e sem tanto esse estresse. Até porque é de bullying também, as crianças, às vezes, com tampão. É bem complicado a questão, né? Que é uma questão que é importante para o emocional, não só da criança, mas também da mãe. Eu tive que fazer até um pau na Juliana, quando criança, e aquele esparadrapo, na época era esparadrapo, hoje é o micropório, acaba fazendo ferida no rosto da criança. E a criança chora para colocar aquilo, e a gente que é mãe fica morrendo de pena. Então, muitas mães desistem porque ficam com pena das crianças. Então, eu fixo as mães que quem gosta tem que colocar o limite. Porque se você não colocar, o preço de se perder uma visão é muito maior do que deixar de fazer o tampão. Agora, vamos passar com a doença. Por exemplo, eu que tive miopia e astigmatismo. Eu não lembro, talvez, porque faz muito tempo atrás, de ser de criança. que eu assisti a minha aula, eu fui perceber isso já mais velha, mais adulta. Pode você levar uma vida normal e você descobrir miopia já com 20 anos, 25 anos, 21 anos, ou era e naquela época não se tinha assim tanto diagnóstico? Não, você tinha diagnóstico antigamente. O problema é que antigamente as crianças brincavam no sol, então elas olhavam para a frente delas, elas olhavam para longe com o olho relaxado. Começou tudo isso com a violência, que os pais começaram a reter as crianças em casa. Então, você não toma sol, você não tem vitamina. Começa por aí. E segundo que se você não tem um ambiente ao ar livre para brincar, dentro de casa, você vai brincar com o que? Com o computador, com leitura, com televisão, celular. Então, o músculo, para fazer a leitura, ele tem que contrair o músculo ciliar, tem que contrair para fazer o foco de perto. E é isso que faz o olho crescer. E se o olho crescer, ele vai se transformar em olho miópico. Então, a miopia começou a aparecer muito mais cedo. E o que acontece? Se você pegar uma miopia lá pelos 12, 14 anos, você tem um tempo de crescimento que vai até os 21 anos de idade. Então, o olho crescia, mas essa miopia não tomava porte tão grande. Mas se ela começa hoje aos 3 anos e vai crescer até os 21 anos, Então, isso foi muito grande. É muito tempo. Então, qual é o perigo disso? De fazerem-se as miopias degenerativas. E que isso tem uma certa gravidade para o olho, podendo levar até uma perda do visão. Porque todo tecido que cresce, você esficha e você afina. Se você pegar uma massa de pastel para ela crescer, se ela crescer muito, ela vai rasgar. Vai rasgar. Então, olha a mesma coisa. Essa retina que cresce muito, ela tem tendência a rasgar e fazer um descolamento de retina. Ou, quando ela cresce muito, muitas estruturas internas do olho se alteram. E isso causa deformidades na visão. que são chamadas as alterações degenerativas da alfamiopia. Que pode ser chamada até miopia maligna. Então, hoje, a indústria começou a correr atrás para diminuir a evolução da miopia. E a gente, no Provisão, buscou ir atrás dessa nova tecnologia e passei isso para a doutora Flávia. A Flávia, a doutora que faz o Revital Vision. Então, começa com o Revital Vision, seria o primeiro quando é criança. Teria alguns através? O Revital Vision, para a gente tentar estabelecer a visão que ela não conseguiu desenvolver. Agora, você tem uma criança, lá, sete, oito anos de idade, que você vê que já está com uma miopia, que todo ano vai na oftalmologia. Se essa miopia está aumentando, está lá, três, quatro graus. Volta no outro ano, está cinco graus. Então, agora surgiram algumas opções para desenvolver esse olho, a não aumentar essa miopia. Ele enxerga esse olho. Você coloca o grau, ela corrige o grau e a criança enxerga. Ela desenvolveu essa visão. Só que a gente está tentando frear a miopia. Isso, o aumento dessa miopia. Se a gente coloca um grau normal ou uma lente de contato com o grau normal, ela vai enxergar, mas a miopia vai evoluir do mesmo jeito. Então, vieram duas tecnologias novas, que é o óculos, que é o Stilist, e tem a lente de contato, que é a MySight. Ah, a MySight, a gente já tinha falado dela. São as duas novas que vieram para tentar frear essa miopia. E o que ela faz? Ela tem uma zona central que a criança enxerga e na periferia ela tem áreas de defocos. Então, ela não é o grau da criança. Então, ela borra a visão na periferia para não estimular o olho a crescer. Entendeu? Então, com isso, eles dizem que nem a MySight freia até 75% da evolução da miopia. Mas isso tem que ser feito com acompanhamento oftalmológico, certinho. E tem uma idade certa para começar? Um grau certo ou não? Tem que nem a MySight, ela serve para miopias, mas astigmatismo muito baixo. Não adianta. Se a criança tem um astigmatismo mais alto, ela não corrige. A MySight, a gente consegue corrigir o astigmatismo e consegue corrigir a miopia, desde que ambos os associados cheguem até 10 graus. Acima disso, também, a gente não consegue. Mas já é um avanço incrível, né? Sim, é incrível. A gente já tem mil pias. Mas é um avanço muito grande para ajudar, né? Sim, e aí você faz o acompanhamento, mas tem que ser um acompanhamento certo. A gente dilata a criança, faz o exame para ver o comprimento do olho, se esse comprimento está aumentando e não só o grau está aumentando. A gente faz a refração dilatada e depois tem que ver com 3 meses, com 6 meses, a compara não é uma avanço. Isso, bem de perto para ter certeza que não está evoluindo. Hoje mesmo, eu peguei uma criança no consultório, começou com 2 graus e meio, com um ano 3,5, com mais outro ano 4,5 e agora com 5. Então, quantos anos, mãe? 7 anos. Imagina quando chegar com 21 anos, vai ser aquelas altas... Então, o Stilest é um óculos que na área central, ele tem o grau correto para longe e na periferia ele tem micro lentes de defocus. De defocus. Então, a criança vai enxergar bem nessa região e às vezes ela tem até um pouquinho de dificuldade para se adaptar com esse óculos que acaba se adaptando, mas a indústria hoje tem desenvolvido tecnologias que vão punir a retina no fundo do olho para evitar que ela se exercite e não cresça. E assim, o que eu percebo é que não adianta... por mais que a gente fale, fale para os pais, o ritmo de vida é uma coisa que não se controla mais, né? As telas, elas estão cada vez mais presentes na vida, os pais trabalham. Então, eu acho que vai ser cada vez mais comum aparecer esses casos para vocês no consultório, né? A previsão dentro da medicina é que em 2050 a população vai ter 50% de livros. É muita coisa. Mas, Rose, eu vi pacientes esses dias que vieram aqui que são estudantes de medicina, eles não têm livro mais. Porque eu ia na biblioteca e pegava livro e estudava com livro. Hoje é tudo em tablet. Eles fazem... Eles têm que baixar o livro e estudar em tablet. Isso é terrível, né? E a gente se vê em situação inclusive comigo. Foi ontem, hoje... Hoje, né? Que... Não, foi ontem à tardinha que eu expliquei para uma paciente e falei, olha, a senhora hoje não precisa mais de óculos para longe e nem para perto. Porque eu fiz uma mão no visão. A senhora pode precisar de uma adicional para letras pequenininhas. Como, por exemplo, enviar uma linha na agulha, lista telefônica, gula de remédio. Eu falei, doutora, não se lê a lista telefônica. Para você, não tem mesmo. Não tem mais lista telefônica. Então, a modernidade, ela foi boa para algumas coisas, mas ela também prejudicou muitas outras coisas, né? E aí, muita gente pergunta quando vem para a consulta, mas aí eu não posso mais usar celular, computador? Como que eu vou fazer? Não tem como, né? Como você está falando, hoje não segue mais, né? Não tem como ficar sem. Mas é muito importante que tem que dar intervalos. Esse é o maior problema, porque a pessoa pega, vai assistir filme, vai assistir série, vai trabalhar e fica assim quatro, cinco horas seguidas. Então, é isso que a gente pede. Primeiro, criança tentar evitar o máximo possível. Mas quem já trabalha e estuda com isso, tem que parar. E olhar para o horizonte, fecha o olho. E dar intervalos. E mais importante de tudo, piscar o olho. A gente tem feito piscadas incompletas. E hoje foram-se criados exames até para verificar como que as pessoas estão piscando. O que isso tem gerado o olho está sendo muito longo e seco. E uma coisa vai puxando a outra. E não é só o piscar incompleto, é a quantidade de piscada também que você diminui. Que diminui. E uma outra pergunta. A gente sabe que tem a cirurgia, né? Tem a retirada dos óculos. Essas crianças que elas veem com essa miopia que você faz o mais sete, essas crianças, quando elas entraram em uma idade de 18, 19 anos, elas poderiam fazer uma cirurgia refrativa para tirar o óculos? Normalmente a gente espera até os 21, né? Depende aí de cada caso. Se tem, que nem falou, anisometropia, diferença de um olho para o outro. Mas se está, tudo bem. É uma miopia que está usando óculos. Mas a gente espera até os 21, porque o olho ainda pode crescer até os 21 anos. Então, o ideal é a gente esperar o completo crescimento do olho para a gente operar o grau certo. Agora, a criança, isso até crianças menores, esses dias mesmo, operamos uma de 6 anos. que não tem grau no olho, tem um grau muito alto no outro olho, não adianta você passar o óculos. Ela não vai conseguir usar esse óculos. Então, a gente tem que trazer, né, para a melhor visão possível esse olho para compensar com o outro para depois a gente fazer ele desenvolver. Então, aí, nesses casos, a gente opera antes. E quando é um paciente já com 18, 19 anos que chegou, que também tem uma miopia, que não tem uma alta miopia, quais são os tratamentos? desde o básico até o cirúrgico. Veja bem, a Juliana tinha 17 anos quando eu operei a miopia dela, porque no olho ela tinha meio grau e no outro olho ela tinha, na época, acho que 8 graus. Então, a criança não consegue usar óculos, vai para a lente de contato. E se a criança é pequenininha, o uso da lente de contato é complicado. Então, é a única situação que eu opero antes dos 21 anos de idade. Eu prefiro esperar. Tem médicos que operam com 18 anos, mas eu prefiro esperar os 21 anos. Bom, agora, eu peguei uma criança de 3 anos e que essa miopia veio crescendo e chegou a 14 graus. Eu não posso fazer um laser nesse olho porque a córnea não vai ter tecido suficiente para operar 14 graus. Então, aí existem as lentes fáceis que você coloca dentro do olho e é diferente da cataraca. Que são as lentes para as altas miopias, a fáceis. Isso. Ela não, ela corrigiu miopias mais baixas também, não são feitas só para as altas miopias. Então, tem um paciente, eu tenho mesmo, uma paciente de 8 graus, que 8 graus a gente consegue operar no laser, mas a córnea dela é fina. Então, não tem como fazer laser. Então, nessa paciente a gente pode pensar em colocar uma lente fássica para ela se livrar do óculos. Então, tem alguns pacientes que não podem ser submetidos ao laser. Se a córnea for muito fina ou paciente que tem alguma alteração de ectasia, que seja ceratocone ou alguma outra ectasia. Então, esses pacientes não podem ser submetidos ao laser. Ah, então eu não posso operar? Existe. Então, existe a lente fássica e existe o anel. Tem o anel de ferrara e tem o anel novo, né mãe? A gente vai fazer o H2. essa paciente de 14 graus, você optou por fazer a lente fássica. E aí vai depender do caso. Se eu tenho um paciente que tem uma miopia alta de 14 graus ou de 12 graus, eu operei uma paciente que tinha 12 graus e 75 e ela não tinha câmera anterior passível de se colocar lente fássica. O que que é isso? A lente vai ficar dentro do olho, então ela tem que ter o espaço para caber ali dentro, que é de 3,0 milímetros. Se isso for menor do que os 3 milímetros, eu não posso colocar lente. Então saiu agora um anel chamado anel de H1. Esse novo. Que é a miopia. Então você põe esse anel e complementa isso com o laser. Porque o anel é colocado numa zona de 6 milímetros e aí você tem o espaço para fazer o laser ali dentro. Mas agora vamos para outro caso. Eu tenho um paciente com 16 graus de miopia. Com a curva de ceratocone alta. Escabe 38 anos. Não tem mais evolução de ceratocone e ele quer ficar livre do óculos e ter uma qualidade de vida melhor para ir para uma praia. Eu posso usar o H1 nesse paciente sozinho com laser? Não, porque eu não posso afinar uma córnea de um paciente com ceratocone. Porque aí eu estou dando gatilho para o ceratocone evoluir. Mas eu posso botar um anel de 320 na zona ótica de 5 milímetros que se ele tem a curva alta ele corrige tudo ou quase tudo. E se essa miopia é mais alta do que aquilo que o anel me permite eu posso associar aquele anel com o HM e aí eu alcanço o grau mais alto. A gente percebe que está evoluindo tanto a oftalmologia que hoje cada vez mais vocês estão conseguindo trazer uma qualidade de vida para os pacientes com as lentes essas lentes novas estão chegando então assim a oftalmologia ela tem evoluído muito. Mas isso é muito importante falar porque às vezes vai no médico e fala não dá sabe seu grau não dá essa semana que a gente operou uma paciente ela passou em vários oftalmologistas não dá não tem o que fazer e que ela tinha que se conformar com isso até que ela chegou aqui na gente e a gente colocou a lente fássica mesmo a lente fássica isso foi conversado com ela o grau dela é tão alto tão alto que provavelmente ainda vai sobrar um pouco de miopia vai sobrar uns 3 graus de miopia mas a gente consegue fazer o laser daí em cima da córnea dela para diminuir isso aí e ela ficar ali vindo mas meu Deus a pessoa que tem uma miopia muito alta se você já baixar para 3 já é uma maravilha né porque essa paciente tem 23 graus de miopia meu Deus e essa lente há algum tempo atrás existia no Brasil porque eu já tirei paciente com 24 graus de miopia com uma lente fássica mas agora no Brasil a importação só está permitida até 20 ou 3 então vocês tem que por 20 reduzir isso com o laser só que quando você faz o exame de uma pessoa que tem 2 graus de miopia e você pergunta lá qual é melhor aqui ou ali se você aumentar um grau o paciente percebe essa diferença mas se o paciente tem 23 graus ele não consegue diferenciar isso então muitas vezes aquele 23 graus quando você corrige um 20 sobra um 1 e 25 e aí ele não quer fazer mais nada é maravilhoso ele já está feliz na vida com aquilo bom você não ficou feliz com esse resultado ainda eu posso fazer o laser na córnea porque o laser corrige 1, 2 graus 3 graus com facilidade mas isso é importante porque às vezes pensar é só existe essa técnica ou só aquela técnica hoje não muita hoje dá pra misturar várias técnicas pra tentar é o que eu percebo que quando eu comprei vocês misturam várias técnicas eu falo que é personalizado não adianta eu falar assim pra mim foi isso ai não não vai não pra mim é uma coisa vocês conseguem atender cada paciente caso a caso sendo personalizado cada um tem a sua correção ideal mas acho que o legal de tudo isso é que traz uma qualidade de vida porque quem quer abandonar um óculos quem quer ter uma qualidade de enxergar hoje já é possível já é um sonho que é possível e o que eu tenho visto hoje no consultório pacientes que eu operei de 15 20 anos atrás um de só existia anel de 160 eram dois anéis que a gente punha colocava aliás e eles corrigiam um X de ceratocono e às vezes sobrava residual e eu tinha que ficar botando lente de contato agora esse anel HM eu coloco em cima então uma pessoa que fez lá atrás com dor de 160 ela pode voltar pode voltar HM que em redor daquele 160 e recuperar melhor a visão que o anel não conseguia corrigir é uma esperança porque assim a gente percebe os relatos das pessoas é tão importante a gente poder enxergar e a gente não ser limitado na vida da gente porque a visão se você não tem uma visão você é limitada no seu trabalho na sua vida então assim a qualidade de vida que traz é maravilhosa e é importante falar também que a gente está falando de miopia e todo mundo pensa em cirurgia refrativa pensa em miopia que é como falar em miopia às vezes tem outras coisas e falar que é miopia mas a cirurgia laser que é o que a gente está falando agora dos erros refracionais não corrige só a miopia ele corrige a simpatismo ele corrige a hipermetropia e ele corrige a presbiopia eu sou prova porque eu fiz a presbiopia maravilhosa é importante mostrar o seguinte a hipermetropia ela não deve ser corrigida com o PRK porque o PRK faz uma correção transitória só você aperta o paciente fica bem e logo logo já vai perder esse efeito então na hipermetropia você tem que fazer o lazir ou o SBK mas ainda se faz PRK sim se faz ainda porque a gente vê o lábito de o lazir hoje né porque o lazir hoje ele ele solicita o uso de dois lãsir que é o Fento e o Exman e o Exman que é o que a gente chama de SBK o lazir sem lâmina o risco dele era maior então muitas muitas cidades preferiam fazer só o PRK por causa dos riscos do corte para se fazer o corte com o microcerátomo o médico tinha que ter uma experiência muito grande na mão né também a mão muito então o PRK tinha menos complicações na mão de quem não sabia fazer o microcerátomo do que fazer com ele mas agora com o Fento segundo essa é a cirurgia mais efetuada e na hipermetropia não adianta fazer PRK você perde o efeito muito rápido assim como a presbiopia é maravilhoso né saber que a gente pode voltar a ter qualidade de vida nós vamos voltar a conversar muito porque tem muito assunto vocês estão sempre muito atualizadas sempre com novidades mas eu queria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo da importância né do oftalmologista da importância de cuidar da visão queria que a doutora Flávia deixasse depois a doutora Edna um recadinho para quem está assistindo assim que você observa no seu no seu dia a dia que seria diferente se a pessoa se atentasse não o importante é fazer acompanhamento anual né todo mundo às vezes esquece isso que só vai na hora que está ruim né às vezes é só um óculos mesmo e vai corrigir mas muitas vezes a pessoa vai deixando vai deixando a hora que chega principalmente os ceratocones chega tão avançado que já é tarde demais então não pode deixar tem que fazer acompanhamento anual desde de pequeno faz o teste né do olhinho no hospital depois com um ano a gente pede para fazer nova consulta depois a gente pede entre 4 e 5 anos mas depois tem que manter o acompanhamento anual quanto antes a gente diagnosticar qualquer alteração mais fácil o tratamento eu acho que o teste do olhinho hoje é obrigatório é obrigatório então ali você já vê o fundo de ouro e vê se tem catarato ou não graças a Deus isso foi incorporado na rotina das maternidades mas aos 4 anos não deixem de levar seus filhos ao oftalmologista porque se ele tiver o problema em um olho só se você for levar aos 8 ou 10 anos de idade às vezes você não consegue recuperar essa visão e eu acho o mais importante de tudo criança até 2 anos de idade nem passivamente deve olhar para celular de 2 a 4 5 anos de idade no máximo uma hora por dia e até 10 anos de idade 12 anos 2 anos é um trabalho da mãe ali mas que tem que tentar né mas como que fazia quando não existia celular não tinha né se vivia se vivia porque não e com mais filhos antigamente então tem que fazer um sacrifício mesmo já que teve o filho porque é para o benefício do filho né e esses malefícios não estão só nos olhos eu assisti uma palestra do doutor Augusto Cury que toda mãe deveria escutar sobre aquilo os problemas emocionais que isso tem trazido nos nossos adolescentes eles ficam assim as crianças não sabem mais raciocinar na adolescência você manda ler um texto eles não sabem ver o que é um texto você manda fazer um troco num supermercado eles não sabem fazer o troco você manda fazer uma multiplicação eles não sabem multiplicar não socializam não socializam não socializam sabem conversar só através de uma tela não sabem escrever não sabem escrever e o que eu fiquei assustada eu operei um rapaz que estava no quarto ano de direito e quando eu termino eu tenho um reloginho eu mando olhar a hora para testar a visão no arco cirúrgico e ele não me respondia eu falei você não está enxergando? estou doutora mas eu não sei o que é a hora porque só olha o digital do celular e aí eu estou com uma amiga colega minha amiga que a filha está fazendo último ano de medicina e a mãe falou assim comigo mas minha filha também não sabe o que é a hora meu Deus é muito mais grave do que a gente imagina é muito mais grave do que o que a gente imagina então os pais tem que ficar atento a isso porque essa geração ela está habituada vai olhar a hora do celular o telefone está gravado ali o que é isso vai olhar no Google e elas não pesquisam não buscam e não complementam o intelecto para fazer o raciocínio então fica aí o recado exatamente obrigada foi um prazer conversar com vocês olha só seguir o canal do Amodimcast sempre tem entrevistas incríveis então segue lá para estar sempre assistindo as doutoras os doutores Mater Baby Provisão sempre trazendo aí o que há de mais avançado na medicina obrigada foi um prazer